Fit Food começando, galera, aí o vídeo de hoje, a gente vai falar pra vocês como a gente montou a nossa lista de convidados pro casamento. Então, bom, vamos lá. Acho que um estresse ou uma dúvida muito grande que as pessoas têm quando pretende casar é quem que a gente vai convidar? Porque assim, galera, hoje o buffet, o assessoria, o DJ, o espaço, todos cobram por pessoas, digamos assim. Então, por exemplo, o DJ não, mas ele pergunta quantas pessoas vão ter na festa até pra ele tentar se organizar ali em questão de espaço e tudo. E não que ele cobra mais por isso, mas o buffet, o salão e a assessoria sim, tá? Porque eles vão fazer comida de acordo com a quantidade de pessoas, a assessoria tem que levar mais pessoas pra assessorar todo mundo, enfim. Fora de mesa, né? É, e o salão também. Então, a princípio a gente falou assim, vamos fechar em 50 convidados, fazer um casamento bem chuto, que na verdade é assim. O que eu penso, tá? Não sei vocês, mas vamos fazer um casamento pra pessoas que estão próximas da gente. Porque se for fazer, galera, pra família toda, eu tenho família até em Minas Gerais, lá. Então, imagina. Eu também. Ela também. E aí eu vou chamar primo do primo. Aí o tio do primo do meu pai. Se eu for chamar todo mundo, galera, vai dar 200 pessoas fácil, tá? Porque aqui a nossa família é toda unida, quando tem festa, todo mundo se une. Mas a gente tentou pensar assim, vamos chamar quem tá mais próximo da gente mesmo, então a gente consegue ver pelo menos uma vez no mês, entendeu? Tem tio meu que eu não vejo faz 3 anos, então é complicado chamar. Se a gente não veja há 3 anos, ele nem conhece a Débora e eu vou chamar pro nosso casamento. Então, obviamente, pra algumas pessoas que eu sabia que não iam, eu também fiz o convite. Teve pessoas que não foram. Isso aí é um outro ponto aqui também de convidar que eu vou falar pra vocês. Mas a gente falou assim, vamos fechar em 50 convidados. Ponto. Acho que a primeira coisa é fechar um número e depois escolher essas 50 pessoas, sabe? Sem contar as crianças, tá? Porque também meus filhos tem um monte de filhos aí. Eu sou tio aí de um monte de... Meus filhos não. Meus primos aí tem um monte de filho, então tem esse detalhe também. É que primeiro precisa colocar o quanto pode gastar. O quanto podemos gastar. Podemos gastar, a gente pega a base aí de quanto custa a média do buffet por pessoa, do espaço por pessoa, então a gente faz uma média aí de quanto que vai dar para uma quantidade de pessoas, tá? Digamos que sejam 70 pessoas. Quanto vai dar? Ah, deu 20 mil. Não cabe no bolso, então baixa a quantidade de pessoas. Nessas daí, você vai ter que baixar pelo valor que você pode pagar, não pelas pessoas nesse primeiro momento. É pelo quanto você consegue pagar. gastar. Aí como o Thiago falou, depois que você determina o quanto você vai poder gastar, aí você encaixa as pessoas mais próximas dentro dessa lista aí. Aí você vai ver realmente quem está ali próximo, quem se preocupa, quem lembra de você, quem você consegue estar vendo. Então, primeiro a gente não escolhe pessoas, primeiro a gente escolhe o quanto a gente pode gastar. Exato. E aí, feito isso, visto o quanto a gente tem ali de orçamento, de budget, né? Para gastar no nosso orçamento, a gente vê as pessoas mais próximas. Então, assim, pais, obviamente, os irmãos, obviamente também, tios mais próximos, então aquele tio que sempre manda mensagem para você, né? No caso, que a gente tem mais uma proximidade, que a gente final de semana vai lá visitar essas pessoas mais próximas, amigos bem próximos também. Às vezes até um tio que não consiga, às vezes é doente, tem algum problema, assim, ou físico, ou alguma situação, mora longe, mas você pode pensar assim, aquela pessoa que na minha infância foi meu herói, foi quem fez a diferença na minha vida, foi quem sempre cuidou de mim, quem sempre me deu muita atenção, cuidados. Então, assim, são uns detalhes que só a gente que sabe. Às vezes quem está de fora pode julgar e você não pode se preocupar com isso, porque você tem que ter ali próximo de você, nesse dia especial, pessoas que são especiais para você. Não que o resente da família não seja especial, mas o quanto esteve próximo na sua vida para compartilhar esse momento. Exato. E assim, acho que toda família tem aquele buchicho, ah, chamou fulano e não me chamou, ou chamou ciclano ali e não me chamou, ou chamou a filha dele para ser da minha e não chamou a minha, sabe? Você não pode se preocupar com isso, galera. Vocês têm que fazer entre vocês, o casal, a lista, e não deixar para ninguém se envolver ou palpitar na sua lista, porque palpite vai ter. Então vai vir seu pai falando para chamar o primo dele, que gosta muito de mim, vai ter sua mãe falando para chamar a prima, o marido da sua prima, porque estão namorando agora, sabe? Tipo umas coisas bem assim. E aí você põe na balança, você fala, não, faz sentido, e não, não faz sentido. E aí você escolhe. A gente usou muito isso, né? Porque se, como eu falei, se for chamar todo mundo mesmo que a gente quer chamar, não ia dar o orçamento. Ia dobrar o orçamento aí. E isso é só família. Se você for pensar em chamar colegas de trabalho, colegas assim, vizinhos, próximos, amigos que não são os melhores amigos, não são amigos, a conta vai ficar bem alta. Eu falo por assim, eu trabalho numa empresa há três anos. E nessa empresa, eu já mudei de escritório três vezes. Então, cada escritório tem em torno de dez pessoas. Então, vamos supor, só de conhecidos próximos de trabalho, colegas de trabalho, eu tenho 30. Não dá para chamar todo mundo, galera. Não dá para chamar todo mundo. Tipo assim, do meu trabalho, eu coloquei, eu chamei duas pessoas, que são as pessoas que estão desde o começo comigo e passaram por tudo junto comigo. Então, tipo, sofreram comigo, ficaram felizes comigo, conheceram a Débora no mesmo momento que eu conheci, torceram para a gente, juntos, sabe? Então, essas pessoas eu fiz questão de ter com a gente. Uma delas foi até meu padrinho, que, cara, considera essa pessoa demais. Então, acho que tem que ponderar, porque se for chamar todos os meus colegas de trabalho que a gente gosta, estar ali junto e curte, é muita gente. Uma estratégia que você pode usar. Quando você sai do trabalho, quem pergunta se você chegou bem, quem pergunta se você está bem, quem quer ter você no aniversário, quem quer ter você num passeio, quem que faz questão da sua presença fora do trabalho. Então, se é uma pessoa que você só tem convívio no trabalho, é só um colega de trabalho. Agora, se é uma pessoa que você convive, você tem contato fora do ambiente de trabalho, já se tornou ali um colega mais próximo, um amigo. Então, eu, por exemplo, eu chamei uma pessoa do meu trabalho, que é a pessoa que está comigo na igreja, está comigo ali fora da igreja, assim, vários assuntos da vida. A gente se ajuda. Então, não tem como eu chamar pessoas que é só um colega de trabalho mesmo. Agora, vai de cada um. Se a pessoa tiver uma lista grande, uma quantidade de pessoas para chamar enorme, a gente tinha, uma quantidade bem pouca. Então, é uma estratégia essa, né? Quem está com você fora do ambiente de trabalho. E, obviamente, você até fala, poxa, será que eu chamo mesmo? Porque, assim, galera, querendo ou não, é meio chato você chamar uma pessoa do trabalho e não chamar as outras. E essas pessoas que eu chamei do trabalho são dos outros escritórios que eu fiquei, não desse atual. Desse atual eu não chamei ninguém, até porque é chato você chamar uma pessoa e não chamar as outras, por mais que, tipo, você não deva nada para ninguém. Mas essas pessoas que eu chamei são as que eu tenho mais proximidade. A gente não se arrepende, né, de ter chamado elas, tipo, a amiga dela de trabalho, da igreja e tudo mais. Cara, acho que ela foi a que deu mais ajuda para a Débora no dia do casamento. Ela estava mais preocupada que a noiva. Ela ia cobrar assessora, ela fez a unha da Débora enquanto estava fazendo cabelo. Meu, você tem que ver, cara. Então, são pessoas que vale a pena chamar, sabe? Não é aquele convidado que você, aquele colega de trabalho que você vai chamar, ele vai sentar ali na cadeira, comer, agradecer, dar 20 reais ali de gravata e ir embora, entendeu? Não que a gente espere que a pessoa vá fazer algo por nós, mas é natural. Tanto é que aí você vê que você acertou na sua escolha, porque é uma pessoa que realmente se preocupou com você, realmente quer te ajudar. Da mesma forma que a gente quer bem essa pessoa, a pessoa quer bem a gente. Então, realmente, são escolhas responsáveis que a gente faz, escolhas certas. É uma análise que você pode fazer que você não vai ter erro mesmo dessa forma. Exato. Eu acho que é bem resumindo mesmo, galera, porque a lista de casamento é muito pessoal. Tem gente que vai ter uma quantidade maior de grana para gastar e vai chamar todo mundo. É super legal também. Acho que é muito legal ter toda a família junta ali para comemorar. Putz, 200 pessoas, 150 pessoas. É um festão muito bacana. Se você puder pagar, top. Aí, se você quiser economizar, fazer uma coisa mais intimista, que nem foi o nosso caso. O nosso caso foi os dois, tá? A gente não queria festão, nem por conta da grana, mas muita gente. A gente não queria. A gente queria uma coisa mais exclusiva ali, mais, tipo, chama mini-wedding, que fala, né? Mini-wedding, que tá na moda falar mini-wedding. Aí, eles chamam assim, que é um casamento mais intimista. E por conta da economia de grana também. Então, a gente juntou o útil ao agradável. Então, a gente tem outras prioridades. Tem outros gastos aí futuros que a gente não pode gastar muito, que já tá comprometido uma parte do valor do dinheiro. Mas a gente queria casar. Então, foi essa opção que a gente achou para unir o útil ao agradável. Então, a gente chamou as pessoas mais próximas, né? Resumindo um pouco. Chamamos as pessoas mais próximas, estipulamos ali um valor que a gente vai gastar. Isso conta muito na hora de você escolher os fornecedores. Por isso que a gente escolheu esses fornecedores que a gente falou, que a gente tá falando pra vocês nos vídeos. E é isso. Vê quem você tá mais próximo, quem realmente se preocupa com você, tá feliz com você, que vai dar tudo certo, vai ser sucesso. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que a gente tenha ajudado um pouco aí na dúvida de quem escolher pro casamento, como fazer uma lista de casamentos. Esse foi o jeito que a gente fez. Não é o jeito certo, não é o jeito errado. Cada um tem o seu. E aí você vai pôr a mão aí, vai discutir com a sua esposa, com o seu marido. Como que vocês querem montar a lista, beleza? Vamos ficando por aqui. Acompanhem todos os vídeos que a gente tá fazendo, que tá muito legal. Várias dicas aí que a gente passou aqui no casamento, que a gente tá passando pra vocês. E é isso, né? Tamo junto. Valeu, falou e volta depois.